Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick. E no vídeo de hoje, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês a decepção que foi a Royal Enfield do Brasil no Festival Interlagos. Bora lá? Segue a vinheta! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, repita comigo. Arizona, Arizona, Arizona Racing! É uma famosa empresa de vestíveis aqui de São Paulo para nós, motociclistas, que produz jaquetas, capas de chuvas, luvas, bolsas. Fala aí, bolsa, olha que legal aqui, gente, ó. Essa bolsa aqui é a bolsa da Arizona Racing, né? É uma bolsa toda impermeável, top. E eu fui bem agora, tá? Não foi nada programado. Fui bem agora, combinando aqui com o meu relógio, gente. Olha só que legal. A pulseira, as cores da bolsa da Arizona Racing, tem diversas cores, tem um monte de coisa na Arizona Racing. E a Arizona Racing está agora expandindo o seu leque de atuação para todo o território nacional. Então, se você deseja ter uma renda extra, sendo um representante ou um revendedor da Arizona Racing, na sua cidade, no seu estado, entre em contato, telefone aqui da tarde, com a Milena, que ela vai dar maiores informações. Arizona Racing! Pessoal, vamos lá então, vamos bater esse papo aqui sobre a decepção que foi a Royal Enfro do Brasil aqui no Festival Interlagos. E não foi só, isso não é só uma opinião minha, tá? Isso aqui é consenso geral entre todos que estiveram lá no Festival Interlagos aqui em São Paulo. Eu estive no dia da coletiva de imprensa e realmente as pessoas esperavam um lançamento, um lançamento apenas da Royal Enfield. E eu vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui na minha imareia. Olha a minha imareia, minha imareia, tá bonitona, gente, ó. Tá bonitona a minha imareia. Eu comprei agora, eu encomendei, né, vai chegar na semana, um riser, gente, por aqui, ó. Um riser, o cinquentão do canal, o cinquentão, o Ricardo lá do canal cinquentão. Ele me mostrou a dele e eu lembrei que na minha imareia 2019, na qual eu fui a segunda pessoa do país a comprar uma imareia, a minha imareia, ela tinha um riser. E eu vou colocar porque agora, mês que vem, falta agora menos de 20 dias, eu vou começar a minha viagem internacional com a minha imareia, né? Então eu vou subir na moto e vou conversar com vocês. Porém, antes, pessoal, calma, calma, calma que não é jobar, calma. Antes, quero dizer pra vocês que a minha opinião aqui sobre a Royal Enfield, sobre a marca, ela tem uma grande relevância, ela tem uma grande importância aqui no Brasil. Porque todos sabem, né, o meu canal aqui no Brasil, ele é o canal mais relevante quando se fala em Royal Enfield. Isso é indiscutível, só vocês procurarem por aí. Eu me tornei uma referência nessa marca indiana. E até hoje, eu nunca, nunca errei um prognóstico ou uma notícia que eu trouxe pra vocês aqui sobre a Royal. Seja sobre quando ia ser o remap, sobre todos os lançamentos. Eu sempre dei a data exata de todos os lançamentos, os preços. Vocês podem ver que eu não faço vídeo especulando o preço, eu não faço. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que eu acho que vai chamar mais atenção, que eu vou falar pra vocês agora, do que propriamente o tema do vídeo, tá? Isso aqui é bombástico, é bombástico. Eu tenho provas, eu tenho provas. As provas são meu irmão, Chico Sepúlveda, meu irmão, Marcão Motovlog. Eles são testemunhas que eu estou dizendo aqui pra vocês hoje. Hoje, dia 19 de junho de 2023. O que eu vou falar é muito, muito impactante, gente. É muito impactante pra marca. Porém, antes de falar aqui, eu quero agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança. Há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Pessoal, vamos lá. Vou falar pra vocês então, eu já vi em quatro fotos a nova Himalayan 450. Meu irmão, Chico Sepúlveda, Marcão Motovlog, eles são testemunhas disso. Eles são testemunhas. Eu sei a cavalaria dessa 450, da Himalaya. Eu sei a data de lançamento mundial dessa moto. Eu sei a quantidade, a capacidade do tanque de combustível dessa moto. Eu sei quantas marchas. Eu já vi o painel, gente. Eu sei o que vai nesse painel. Tudo. Eu sei sobre o acelerador dessa moto. A única coisa que eu esqueci de perguntar pra minha fonte, e pode dar certeza, essa fonte, nem o pessoal da Royal aqui do Brasil sabe das informações que eu sei. Essa fonte é direto da Royal Enfield, da Índia. Pra quem não sabe, quando lá atrás eu comecei a ter os problemas com a minha Himalaya 2019, eu conversei com quatro engenheiros indianos que vieram pro Brasil pra poder resolver os problemas que a moto tinha. Eu fui entrevistado por eles. E com dois deles, que estão até hoje na Royal, eu peguei uma amizade muito grande. Eles me seguem no Instagram. E eles mandaram pra mim isso aí. Eles estão na marca até hoje. E eles queriam que eu publicasse tudo. Tá? Tudo. Ninguém, nenhum canal no YouTube do mundo, do mundo, tem as informações que eu tenho. Isso eu provo com o Chico Sepulveda e o Marcão. Cavalaria, peso da moto... Não, desculpa. Cavalaria, peso da moto eu não tenho. Eu vou perguntar. Cavalaria, que o Chico pediu me perguntar, que eu esqueci. Cavalaria, capacidade do tanque de combustível. Eu já vi o painel dessa moto. Sei os detalhes desse painel. O que vai vir nesse painel. É o câmbio dessa moto. O sistema do motor dessa moto. Eu vi esse motor aberto. E a moto está pronta. Eu vi ela na cor preta, tá? Então eu tenho tudo aqui que eu poderia trazer para o canal. Tudo. E eu não erro em nenhuma notícia da Royal Williams. Pode ter certeza. Esse vídeo, se eu trouxesse, ia abalar tudo. Porém, eu refleti um pouco. Eu falei para o Chico que eu ia publicar. Eu ia trazer as imagens. O Chico falou, pode fazer. Eu vou fazer um react em seguida. Essa moto vai arrebentar. O Marcão ficou louco. Mas, eu respirei um pouco. Eu falei que eu não vou subir esse vídeo, gente. Eu não vou subir esse vídeo. Pelo menos até... Eu sei qual vai ser a data do lançamento mundial, tá? E quando vai chegar no Brasil também. Nem o pessoal da Royal Enfield do Brasil sabe disso. E eu tenho como provar. Eu tenho como provar. Eu nunca errei. Eu nunca especulei. Eu nunca dei uma notícia errada sobre a Royal Enfield do Brasil. Não vai ser agora, tá? Tudo só eu tenho as informações. Então eu tenho informação realmente do peso. Do peso que eu posso perguntar lá para o meu contato da Índia. Só isso. Mas eu tenho tudo. E eu resolvi não contar, gente. Não contar até em respeito a Royal do Brasil. E a um departamento que eu acho que é o... Que eu nem sabia que tinha esse departamento lá. Que é o departamento de marketing. Porque se eu subo o que eu tenho. Eu vou prejudicar e muito o departamento de marketing da Royal do Brasil. Eu acho que eu vou prejudicar a Royal do Brasil no geral. No geral. Porque nós vamos ter aqui a Hunter agora lançada. Eu vou fazer um vídeo agora para vocês. Depois desse. Sobre a data de lançamento da Hunter no Brasil. O valor da Hunter no Brasil. E eu não especulo o preço. Eu não especulo o preço. É o preço. Pelo menos para esse site. E também sobre a Super Meteor. Eu tenho todas as informações que eu vou trazer para vocês. Mas eu iria prejudicar muito o lançamento da Hunter. E até mesmo as vendas dessa moto aqui. Eu iria prejudicar muito. Mas muito. Eu iria prejudicar a Royal do Brasil. Eu iria prejudicar muitos concessionários. Com essa moto. E até possivelmente com a Scrum. Eu não farei isso. Eu não farei isso. Não é nem função para falar de marketing da Royal do Brasil. Porque eu não conheço ninguém lá. Ninguém. Eu nunca precisei de uma informação. Do pessoal do marketing da Royal do Brasil. De ninguém lá. Ninguém. Mas eu vou fazer isso para não prejudicar a marca. Porque eu tenho todas as informações. Todas. Menos o peso. Até o motor aberto eu já vi. Da Himalayan 450. Eu tenho como provar. Se alguém tiver dúvida. Vai lá nos comentários. No vídeo de hoje do Chico. Pergunta lá. Chico, é verdade que o Rick realmente tem tudo da Himalayan 450? Vai no canal do Marcão. Marcão, é verdade que o Rick. Que realmente tem tudo com as 150. Eles sabem. Eles sabem. Mas eu não farei isso. Justamente para não prejudicar a marca aqui no Brasil. Para não prejudicar. E também, sei lá. Ia ter um monte de views. E na verdade. Eu estou em um momento que o view para mim pouco importa. O que importa é o Chulis. Então eu vou fazer o seguinte pessoal. Eu vou subir agora aqui na minha moto. Na minha emareia. E eu vou conversar com vocês. Por que que a Royal Enfield do Brasil foi a decepção do festival. E aqui eu vou descer as minhas críticas. Para. Não para a Royal do Brasil. Mas para o departamento de marketing. Dessa empresa. Tá? Vamos subir na moto. Vamos lá. Bora. Vem pessoal. Vamos lá então. Para esse rolê. Enquanto isso. Eu vou colocando gente. Essas luvas aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essas luvas são luvas lindas. É também da Royal Enfield. Um material incrível. Vocês vão ver quando eu colocar ela pilotando a moto. Como fica bonito. E essas luvas gente. Eu comprei na concessionária Royal Enfield de Campinas. A concessionária Royal Enfield de Campinas. É a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã caçula. A concessionária Royal Enfield de Piracicaba. Localizada no suntuoso shopping Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua esposa. A sua patroa. E ir lá conhecer o shopping Piracicaba. E sair já com a sua Royal Enfield. Royal Enfield. Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Gente. Olha só o visual dessa luva. Olha que bonita que é. E quando você coloca o dedo aqui por cima. Que eu costumo andar com o dedo aqui em cima. Ele aparece o Royal aqui no dedo indicador. Royal Enfield de Campinas. A número 1. A número 1 gente. Olha que legal. Que é essa luva. A cor dela. O material da Royal é muito bom. E a concessionária Royal Enfield de Campinas. Ela tem a linha completa. De tudo que vocês precisarem. De acessórios. De festíveis. Também da marca. E manda para todo o Brasil. Inclusive tem o frete mais honesto do Brasil para as motos. Então de repente você está em uma região. Onde o frete é um valor absurdo. Entre em contato com a Royal Enfield de Campinas. Ou Piracicaba. Que eu deixei para vocês aqui na tarde. Aqui embaixo. E procure lá se informar. De repente isso é mais barato que você comprar a sua região. Royal Enfield de Campinas e Piracicaba. É. Eu recomendo gente. Vamos lá então para o tema do vídeo. E fechando esse assunto aí da Himalayan 450. Se alguém da Royal Enfield. E dependendo de quem for da Royal Enfield do Brasil. Tiver alguma dúvida que eu estou falando. Se é verdade. Se é um blefe. É só entrar em contato comigo. Dependendo de quem for da Royal do Brasil. Eu posso abrir e mostrar. Mas não é qualquer um também não. Tá. Só para vocês saberem. Então. Eu não quero prejudicar. Esse lançamento que vai ter agora da Hunter. Vai ser meu próximo vídeo. Data e preço da Hunter aqui no Brasil. E também não quero atrapalhar as vendas dessa moto. Porque realmente iria abalar o mercado. Porque o que eu trago. O pessoal realmente não duvida. Porque nunca errei uma notícia. Há mais de três anos aqui. Sobre a Royal Enfield. Aqui no Brasil. Tá certo. Então. Eu tenho minhas críticas aqui com o departamento de marketing. Mas eu não vou prejudicar o trabalho de ninguém. Só para me beneficiar aí. Por causa de vaidade. Mas. Se alguém tiver uma dúvida. Fala no comentário do Chico. Pergunta em qualquer vídeo dele. Se eu estou mentindo. No comentário marca o Motovlog. Eu falei também para o Cinquentão. Do canal Cinquentão. Que ia subir esse vídeo. Não dei detalhes para ele. Entendeu. Mas aqui. Eu falo para vocês. Nenhum canal no YouTube. Do mundo. Tem as notícias que eu tenho da Royal. Tá. Então segue aí. Pessoal. Por que que foi então. A maior decepção. A Royal Enfield do Brasil. Aqui no. Não foi a maior da gente. No Festival Entrelhados. Eu estive lá. No dia. Da coletiva de imprensa. Eu tive aí. Convites. Como imprensa. Da Bajad do Brasil. Agradeço a Bajad do Brasil. Através do funcionário triplo. Da Zona Sul. Onde eu levo minha moto. Tudo lá da Bajad. Meu canal também. Muito relevante em Bajad. Aqui no Brasil. E eu tive também. De uma marca japonesa. Só que como eu peguei primeiro da Bajad. Eu acabei dando os ingressos de imprensa. Da marca japonesa. Para dois inscritos meus. Um foi o Danilo. E o outro foi o Marcelo. Eu ia dar para o Leandrinha. Não podia buscar. Mas. Eu estive lá no salão. Isso que importa. E lá gente. A expectativa toda. Estava em torno. De todo o salão. Todo o hype. Estava para cima da Royal Enfield. Por que? Porque nós estamos aí. Às vésperas. Do lançamento da Hunter. A mesma Hunter. Que no lançamento da Scrum. Há menos de dois meses atrás. Eles falaram. Na própria coletiva de imprensa. Falou lá. Acho que o senhor. Do. Da Royal do Brasil. Falou para os jornalistas. Que a Hunter. Seria lançada em junho. Esse mês agora. Todos os jornalistas. Toda a mídia. Falou que seria lançada em junho. Eu já tinha essa informação. Bem antes. Que eu trouxe para vocês. Porém. Estamos finalizando junho. E a Hunter. Não vai vir agora. Eu tenho a data certa. E o valor. Tá gente. E aí. Todo mundo esperava. Já que não veio até agora. Em junho. A Hunter. E a Royal. Também prometeu. Que ela anunciaria um lançamento. Vocês lembram. Que ela disse que teria um lançamento. No festival aqui de São Paulo. E não teve. Eles lançaram a Scrum 411. Lançamento normal. Todas as lojas tem. E aqui no festival. Eles não trouxeram nada. Gente. Não trouxeram a Hunter. A Hunter já está pronta. Já está homologada. Já está finalizada. É só botar e mostrar pelo menos uma Hunter. Para o pessoal. Eu nem vou falar do Super Meteor gente. Que a Royal do Brasil realmente está aqui com o problema com o Super Meteor. Eu já adianto para vocês também. Que ficaram até agora o meu vídeo. Em primeira mão aqui. É fato. É certeza. Não vem mais. Não vem mais. A Super Meteor. Esse ano para o Brasil. Havia especulações. E eu não trabalho com especulações. É certeza. Bateram o martelo. Não vem mais. Não vem mais. Super Meteor só ano que vem. Então. Nem que não viesse a Super Meteor. Mas mostrasse. Colocasse na exposição a Hunter. Porque eles tem a Hunter para mostrar gente. Eles tem e não mostraram. Eles não mostraram. E aí todo mundo ficou realmente desanimado com a marca. Teve muitas críticas para com a marca. E principalmente para aquilo que eu falo. Que é o calcanhar de Aquiles. Da Royal Enfes no Brasil. Mas antes de falar para vocês. Qual é o calcanhar de Aquiles? Eu quero aqui dizer que. Seguro. Seguro. É só com a Soul Wind Seguros. A Soul Wind Seguros. É a corretora que assegurou a minha badeada de dominar 200 em menos de 20 minutos. Depois que eu mandei a nota fiscal. E foi o melhor estamento que eu achei. Em 5 cotações que eu fiz. Soul Wind Seguros. O calcanhar. Pode entrar em contato aqui. Pessoal. Pode entrar em contato aqui. Corredor Santana. Diz que é do canal do Rick. Do Papo na Moto. Que você vai ter o melhor preço de atendimento em seguros no Brasil. Soul Wind Seguros. Pessoal. O calcanhar de Aquiles da marca. O elo fraco. Da marca aqui no Brasil. Da Royal Enfes. É o seu departamento de marketing. É o seu departamento de marketing. Vocês. É consenso geral. Vocês calculam. A força de uma corrente. Pelo seu elo mais fraco. Então se vocês quiserem saber. A força de uma Royal. Da marca Royal Enfes no Brasil. Vocês calculem ela. Pelo seu departamento de marketing. Nós vimos aí. Eu tinha minhas críticas aí. Para diversos setores da Royal aqui no Brasil. Entre elas até para o próprio CEO da marca. O Cláudio. Mas eu entendi com o tempo. Que eles estavam fazendo a coisa certa. Eles colocaram a marca aí em quinto lugar. No Brasil. Eles tiveram muitos erros lá atrás. Muitos erros primários. Eles tiveram. Mas a marca que está hoje. É consolidada em quinta maior do Brasil. Não são perfeitos. Estão longe disso. Mas a Royal. De 2019. 2020. Para hoje. É uma outra marca. Eles retiraram do quadro da empresa. Funcionários ociosos. Que eu conheci lá dentro da Royal do Brasil. Engenheiros que. Não sabia nem lidar com o pós-venda. Eles tiraram. Eles mexeram em tudo. Contrataram pessoas competentes. Tem um departamento muito bom. Em diversos setores. Porém. O departamento de Magda Royal Enfri. É um fracasso. É um departamento de amadores. E eu falo aqui. Sem problema algum. As minhas críticas são pontuais. A esse departamento. Ok. E nós tivemos muita noção disso. Com a crítica de todos. Todos. É. A imprensa escrita. E o Tobas. Que estavam lá no festival. Eles falaram que não acreditavam. Que a Royal. Com a Hunter. Pronta. Para mostrar no evento. E não trouxeram. E eu vou dar aqui um exemplo. Para não ficar muito longo o vídeo. De duas marcas. Que eu também tenho minhas críticas. Uma que é a Zontz. A Zontz. Sem falar nada para ninguém. Ela chegou lá. Ela apresentou a sensação da feira. Que foi o seu scooter. E 350. Foi a melhor lançamento da feira. A Zontz. Em total silêncio. Sem alarde. Eu tinha muitas críticas para a Zontz. Aí o pessoal lá do comercial. O Ricardo. Mandar um abraço. O Ricardo da J. Toledo. A Melissa. Também do Magda. Da J. Toledo. Vieram conversar comigo. Explicaram as minhas dúvidas. E eu virei aqui um fã. Das Zontz. A moto. A E350. Foi a sensação. E ninguém esperava que as Zontz apresentassem uma coisa. Era só a crítica. E o departamento de Magda. Das Zontz. Foi muito inteligente. Eles viraram a chave. E trouxeram para favor deles. Toda a opinião. Dos produtores de conteúdo. Isso é propaganda para eles gratuita gente. Para as Zontz. Foram muito inteligentes. E a outra aqui por fim. É a Cavazak. A Cavazak eu tinha desde sexta-feira passada. Ou seja. Seis dias antes do evento. Eu tive acesso a Eliminator 450. Eu tinha informação. Que ela seria mostrada. No evento aqui de São Paulo. Eu já sabia a cor dela. Eu tinha visto a moto. Porém. Por um pedido do pessoal da Cavazak. Que eu só tenho a agradecer. Eles pediram para eu não falar nada dessa moto. Antes do evento. E eu não falei. Eu não falei. Eu já tinha visto a moto. Sabia qual era a cor. Eu sabia tudo da 450. Eu e o Paulo Cabral. O velho da VUCA. Sabíamos tudo. E nós guardamos sigilo. Como foi pedido pela marca. E aí. Quando o Dan do canal Moto Diário. Meu amigo Dan. Dan. Ele publicou lá. Que a moto estaria. No evento. Ele publicou antes do evento. Aí sim eu subi meu vídeo. Lá na academia. Falando para vocês. Que a Eliminator. Ela estaria presente. No festival. Eu já tinha visto a moto. Dei os detalhes dela todos. Antes de ser apresentado no festival. Porque eu já tinha vazado mesmo. Então a Kawasaki também. Ela fez uma jogada de mestre. Ela em silêncio. Ela foi lá. E mostrou a Eliminator. O moto que tinha chegado. Na sexta-feira. Em São Paulo. Sexta-feira. E na quinta-feira seguinte. Já estava no evento. Isso aí. A gente vê como o japonês. Sabe trabalhar. E assim também. São os japoneses. Lá da J. Toledo. O Ricardo. E a Melissa também. É um outro tipo de cultura. É um outro tipo de atitude. E. A Royal Wave. Tanda Hunter. Entra aqui no Brasil. Há meses. Desde o começo do ano. Praticamente. Desde fevereiro. Março. A moto está aqui no Brasil. Eles não conseguiram apresentar a moto agora. A Kawasaki. Em cinco dias. Os japoneses da Kawasaki. Colocaram a moto no evento. Fizeram uma baita de uma abertura para a imprensa. Com um baita café da manhã lá. E surpreendeu todo mundo. Criou o hype. São muito inteligentes. As ontes também. O pessoal da J. Toledo. Fez direitinho o serviço. Tanto as ontes. Com um baita café da manhã. Para apresentar suas motos. A Kawasaki também. Com café da manhã. Primoroso. Ofereceu para todo mundo. Junto com o lançamento. E a Royal Wave. Já não trouxe nada. Nada. Nenhum café da manhã. Nenhum café da manhã. Não tinha nem água para beber. No stand da Royal Ampheter. Tinha nada. O stand da Royal Ampheter. Para finalizar aqui. Nada mais era. Do que uma loja qualquer. Colocada no evento. O que me surpreende. É que para você colocar o stand da Royal Ampheter. No festival. É um valor caríssimo. Absurdo. E a Royal Ampheter. Paga esse valor. E eles não colocam. Nada. O marketing da Royal Ampheter. No Brasil. É uma vergonha. E essas são as minhas considerações pessoal. Tá certo. Próximo vídeo. Vou falar para vocês. Trançamento da Hunter. Vou dizer aqui. Valor de Samalto. Vou falar sobre a Super Meteor. Mesmo não tendo o mínimo. De apreço. Pelo marketing da Royal do Brasil. Não de forma pessoal. Não com relação a qualquer pessoa. Tá. Mas pela forma. Que eu acho totalmente amadora. Desse time. Estar trabalhando. Uma marca tão grande. Eu não vou mesmo assim. Falar sobre a Himalaya 450. Para não prejudicar. Justamente esse. Esse setor. Que já é um setor. Como eu falo para vocês. É o elo mais fraco. Da marca aqui no Brasil. Não existe gente. Não existe na Royal Ampheter. No Brasil. Um departamento tão fraco. Tão aquém. Da grandeza da marca. Como o seu marketing. Tá certo. Então é isso aí pessoal. Vou parando por aqui. Se você não é inscrito. Se inscreva. Aproveite o seu like. Aproveite o sininho. Estará me ajudando. E deixe comentários. Se vocês acharam do vídeo. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.